Olá, tudo bom? Lá em Marcos, capítulo 4, versículo 2, a Palavra de Deus nos mostra uma história de um paralítico a qual quatro amigos, quatro homens de coração bons pegam esse camarada, esse paralítico, sabendo que Jesus estaria ali nas redondezas, pela área ali, eles se reúnem e falam meu, nós temos que dar um jeito de levar esse cara até Jesus para que ele possa ser curado, porque o mestre já está aqui, o mestre já está na vila, o mestre já está na redondeza, o mestre já está na área, creio que eles trocaram essa ideia para levar esse paralítico até Cristo. E aí, levando o paralítico, eles se deparam com uma multidão dentro daquela casa onde Jesus estava ministrando e eu creio que no coração deles teve uma grande dúvida, poxa, como que a gente vai chegar com esse paralítico até o mestre? Então, parafraseando, claro, dentro do texto, eu creio que um deles teve uma ideia bacana de falar assim, olha, vamos dar uma volta ali pela casa, você faz escadinha aí para mim, você me levanta e eu vou levantando uns aos outros para que a gente possa trazer esse cara por cima do telhado, ali no telhado a gente faz, tira umas telhas, faz um buraco ali e a gente descarrega esse paralítico até o meio da sala para que ele possa ser achegado até Cristo. O primeiro ponto desse versículo que me chama muita atenção é que nós precisamos ter amigos verdadeiros, amigos que nos levam até Cristo, nos levam até Deus, porque nós estamos rodeados de pessoas que estão interessadas somente no nosso talento, somente naquilo que a gente faz, não naquilo que a gente é. Então, precisamos filtrar mais as nossas amizades, aqueles com quem a gente anda, porque você está carregado de pessoas ao seu lado. Então, comece a prestar atenção aí, porque essas pessoas têm que te levar até Deus, não tem que sugar a sua vida. Bom, continuando, esse paralítico chega ali aos pés de Cristo, trazido de cima do telhado e aí ele se depara, Jesus, primeira coisa que ele fala quando ele vê aquele paralítico ali deitado, ele fala, perdoado estão os seus pecados. Segundo ponto disso aí que eu quero falar contigo, meu irmão e minha irmã. Primeiramente, antes de receber o nosso milagre, primeiro precisamos ser perdoados por Cristo Jesus, das nossas maldades no coração, dos nossos pensamentos ruins, das nossas más intenções. Então, primeiramente, nós temos que ser perdoados, limpos, para que o nosso milagre possa se achegar e ser gerado em nossas vidas. Então, as pessoas estão indo nas igrejas, estão indo nos templos, nos cultos, atrás de milagres, atrás de milagres, atrás de coisas, atrás de bens materiais. Não, mas primeiramente, busque, reflita aí no teu coração, nesse momento, na tua mente, onde quer que você esteja, reflita. Primeiramente, você tem que ser perdoado, eu tenho que ser perdoado e limpo, para que o milagre do Senhor possa ser gerado em mim, em você. Então, primeiramente, seja perdoado, para que o seu milagre chegue até você. Para de ficar correndo atrás de coisas e de milagres. Corra atrás do perdão de Cristo a todo momento, a todo instante, para que o nosso milagre, nós venhamos viver verdadeiramente, plenamente, aquilo que Deus tem para mim e para você. Então, que o Senhor possa te abençoar e que você possa ser ricamente tomado pelo Espírito Santo de Deus e que o seu milagre chegue o mais rápido possível sobre a tua vida. Mas lembre-se, primeiro, busque ser perdoado por Cristo Jesus. para depois o seu milagre ser gerado. Amém? Olha só. Tu cumprirás o desejo do meu coração Se eu te buscar É isso, queridos, olha. Tu cumprirás o desejo do meu coração Se eu te buscar É impossível alguém estar perto de ti E tuas bênçãos não tem Deus te abençoe, Deus te abençoe Amém Paz